Galera, e vez por outra me perguntam se tem algum problema comprar celulares versão chinesa, seja a Realme, OPPO ou recentemente o Mi 11 Ultra, que tem sido um dos melhores custos-benefícios para importá-la da China. E se vem com a Play Store e como que instala, caso não venha, e geralmente não vem. Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como que instala a Play Store em celular chinês, com ROM chinesa, é bem facinho, tirando o Huawei, né, que não dá para instalar a Google. Os outros não vêm instalado, mas é bem fácil de instalar. Então eu vou mostrar para vocês nesse vídeo aqui como é que se faz. Se você não é inscrito no canal, consegue se inscrever, deixa o seu like e bora lá. Galera, e se liga, eu estou aqui com o Realme GT Neo 3, que também não vem com a Play Store e com o Google Services habilitado, tem que baixar e instalar, e também com o Vivo X80 Pro e o Vivo X Note, né, Vivo X Note, três modelos ao mesmo tempo que não vem com a Play Store instalada ou habilitada, às vezes até vem instalado, mas não vem habilitado. Olha aí, eu estou usando eles aqui, ó, e vou mostrar para vocês como que você instala a Play Store em qualquer modelo do celular. Serve para o Vivo X80 Pro, para o Vivo X Note ou para o Realme GT Neo 3. Inclusive esses dois aqui, ó, o X80 Pro e o X Note, tem os melhores sensores de digitais que eu já usei. Então você vai abrir o seu navegador, em qualquer celular que seja, e vai baixar o Play Store.apk. Depois que você der as permissões, você só vai vir aqui, ó, e liberar a instalação e vai funcionar normalmente. Então eu vou deixar o link aqui embaixo, Play Store.apk, para vocês. Não vou mostrar porque eu tenho que fazer login na minha conta, né, mas é só baixar o Play Store.apk em qualquer navegador aí que você tiver. É bem difícil porque no começo ele não vem aí com o navegador versão global, né, não vem com o Chrome, vem com versão chinesa, teclado versão chinesa. Você faz a instalação e você consegue usar normalmente. Então é um passo só, que é instalar Play Store.apk. E depois que você fizer o login, você tem todos os seus serviços do Google habilitados devidamente em qualquer celular, Realme, Oppo, Vivo. Só não dá certo na Huawei porque a Huawei realmente é banida dos serviços Google pelos Estados Unidos. mais Realme GT Neo 3 versão chinesa, Naruto, né, que só tem versão chinesa, Vivo X80 Pro, Vivo X Note, qualquer outro modelo de celular que você quiser comprar aí e que tenha que instalar Play Store, você só tem que fazer este único passo, que é baixar o APK da Play Store e pronto, tá resolvido o seu problema. Não tem nenhum outro passo. Você vai autorizar ali, vai fazer download, vai fazer seu login e já era. Você tá aí com a Play Store totalmente habilitada no seu celular. No meu caso tem dois fatores, preciso autorizar por outro celular. Autorizei aqui e já funciona tudo normalmente. Posso baixar meus aplicativos, Google Play, Google Maps, teclado SwiftKey para se livrar do teclado chinês, Spotify, YouTube Premium, YouTube Studio, tudo funciona normalmente. Netflix, Amazon Prime, tudo funciona tranquilamente. Você só tem que fazer este único, único passo mesmo. Então, espero que vocês tenham conseguido já ir. Baixou? Google Play Store.apk no navegador já era. Não tem nenhum outro passo a ser seguido. Simples assim. Valeu? Vamos encerrar este vídeo então. Deixa o like e se inscreve aí. Galera, então vocês viram aí que é bem facinho instalar Google num celular com ROM chinesa que não vem com a Play Store instalada, mas geralmente vem habilitada e até mesmo já vem baixada. É só ativar. Vez por outra tem que instalar, como eu mostrei aqui pra vocês, mas é bem facinho. Você abre o navegador, digita lá no Google Play Store.apk. É difícil por causa do teclado que vem só em chinês, mas você dá um jeitinho e depois que você instala ali, você baixa o nosso SwiftKey, Google Chrome, seus aplicativos, tudo, YouTube, tudo liso, liso, liso. Eu uso o Fighting 5 no meu dia a dia, inclusive, pra postar vídeos aqui pra vocês. Então, sem nenhum problema pra usar celular chinês, quer dizer, NFC não funciona, tem os aplicativos em chinês ali, não dá pra traduzir. Algum aplicativo um ou outro realmente não dá pra usar, mas de 90% aí de um uso normal. Então dá pra comprar tranquilamente. E se você compra o Mi 11 Ultra, no caso, que é o mais queridinho do momento, ele vem com ROM global. Mas se vier com ROM chinesa, você vai lá, instala o Google e usa tranquilamente seus aplicativos aí, YouTube, YouTube Studio, YouTube Music, TikTok, Google Maps, tudo mais. Então, bem tranquilo. Espero ter ajudado vocês. Se você não assistiu no canal, consegue se inscrever. Se esse vídeo te ajudou, comenta aí qualquer coisa, um emoji que seja, deixa o like. E eu espero ver você, você, nos próximos vídeos, hein? Valeu!